Tem muita gente levando um susto na hora de pagar o IPTU ou ITU em Goiânia. Teve imóvel que o valor do imposto passou de R$ 2.800 para R$ 4.500. Vamos ver. Os moradores do Residencial Parque dos Cisneis, em Goiânia, estão revoltados com a Prefeitura. É que eles fizeram uma simulação do IPTU e ITU e levaram um baita susto. O lote do Misael é esse aqui. Ele tem 700 metros quadrados e, segundo a avaliação feita pela Prefeitura, o valor venal dele é de R$ 129 mil. No ano de 2021, o ITU foi de R$ 2.876. Já para 2022, a previsão é de que o imposto passe para R$ 4.585, representando um aumento de 60%. A gente ficou surpreso e todos levaram um susto por conta do aumento que teve. Esse aumento por conta dessa nova lei que foi sancionada agora no mês de novembro. E realmente pegou todos os desprevenidos, pegou a gente de surpresa. A gente está realmente surpreso mesmo com esse valor. O caso aqui não é isolado. O bombeiro militar Diogo Lambert também teve uma surpresa desagradável ao simular o valor do imposto do lote dele, também no mesmo setor. Um aumento absurdo desse aí, a gente fica repensando os planejamentos todos que a gente tinha feito. A gente tem que repensar, porque aqui a gente não tem a presença do poder público. Então aqui eles não chegam com nada, mas na hora de cobrar, cobram um ITU de R$ 4.500, sem qualquer tipo de assistência para a gente aqui. Então realmente é uma coisa que deixa a gente um pouco revoltado. Os valores que antes eram cobrados de acordo com a zona em que estava a casa ou empresa, devem passar a ser baseados no valor venal do imóvel. O texto aprovado pela Câmara de Vereadores determina que o aumento do imposto não ultrapasse 45%. No ano passado, o professor Jean Lambert pagou R$ 1.826,64 de IPTU. E na simulação, o imposto em 2022 será de R$ 2.640,81. Eu não sei a que corresponde esse aumento. A prefeitura está ausente. Eu pergunto para o seu prefeito para que estou pagando isso. Os moradores já estavam cientes do aumento nos tributos, mas o que eles não esperavam é de que o reajuste pesaria tanto no orçamento. A gente agora está tentando construir, porque na verdade nós compramos os lotes, a intenção é de construir, de morar, de habitar. Mas com a situação que se encontra o preço das coisas, os preços das coisas, e agora vem uma surpresa dessa, tem que voltar atrás, tem que pensar, repensar no orçamento.